Um parque aquático cobra R$ 120,00 pelo ingresso individual, que dá direito a participar de algumas atividades. Para atividades especiais, é cobrada uma taxa fixa de R$ 15,00 por pessoa. Um grupo de três amigos foi a esse parque e gastou, com ingressos e atividades especiais, o total de R$ 465,00. O número de atividades especiais pagas por esse grupo foi. Muito bem, eles gastaram um total de R$ 465,00. Se o ingresso individual custa R$ 120,00, entraram três amigos fazendo 120 vezes 3, nós já temos aqui o valor gasto só com os ingressos individuais. E ainda nós temos R$ 15,00 para atividades especiais por pessoa. Então, essa taxa de R$ 15,00 por pessoa, fazendo 15 vezes o número de atividades especiais praticadas, nós temos um valor total. Total de R$ 465,00. Então, para descobrir o número de atividades especiais que eu chamei de N, basta resolver essa equação do primeiro grau. Então, R$ 360,00 dá R$ 360,00, mais R$ 15,00, é igual a R$ 465,00. R$ 360,00 está somando, passou, subtraindo. Então, R$ 465,00 menos R$ 360,00. Então, R$ 15,00 é igual a R$ 465,00 menos R$ 360,00, dá R$ 105,00. Então, N é igual a R$ 105,00, dividido por R$ 15,00. Nós temos aqui 70 com 35, dá R$ 105,00, dá R$ 7,00. Então, a resposta é 7. Alternativa B, né? 7 atividades especiais. Vamos conferir com o gabarito, 27B. 27B, muito bem. O gabarito, 27B, muito bem.